E aí, galera! Que Mengão é esse? Mengão não precisa desses detalhes todos pra ganhar uma partida do Criciúma. Convenhamos, sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Vou começar pela arbitragem. Uma porcaria, como sempre. Uma porcaria. Principalmente nas horas importantes. Pênalti, por exemplo. Ele estava em cima do lance, a 10 metros do lance, 5 metros do lance. Mandou seguir. Aí, três dias depois, o VAR botou no ouvido dele, olha, vem aqui, vem aquele lance. Aí ele foi lá ver o lance. Três dias depois, o lance que ele estava, que estava na cara dele, e ele mandou seguir. Aí ele foi lá e deu o pênalti. Muito bem. Depois vem esse problema da bola. Segunda bola. Vamos, 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 aos pedaços. tem uma jogada pelo lado esquerdo, entra na área, aí surge uma bola vinda da linha de fundo. Quem mandou o quê? Foi a torcida? O que que essa bola estava fazendo na torcida? Foi de propósito? Foi o Gandula? Foi gente que estava ali atrás, daquela cerquinha ali? Ninguém sabe. A bola entrou. Muito bem. Está todo mundo atento a essa. Entrou a outra. O jogador do Criciúma chutou a bola. Essa é a segunda bola. Em cima da primeira. Aí ele apitou o pênalti. Que regra é essa? Que regra é essa, maluco? Não? Essa é a regra. Então está errado, cara. Está errado. Tem que rasgar a regra. Ou rasgar, ou imbecil que fez a regra. Agora, vamos por parte. Então, jogar nessa bola. Se esse garoto, se esse jogador do Criciúma chuta a bola, a segunda, e não pega na primeira e segue a bola, como é que fica o jogo? Vamos admitir que essa segunda bola, o jogador do Criciúma chute a bola. A bola passa e o jogador do Flamengo lá dentro da área chuta essa segunda bola e a bola entra. É o que? É gol? Questão de brincadeira, né? O Bandeira não viu, ele não viu o hábito, ele não via nunca nada. E o VAR? Por que o VAR não alertou ele? Olha, tem uma segunda bola aí. Ele para o jogo. Mas não, seguiu o jogo, o cara chutou a bola em cima da outra e ele deu o pênalti. Vai entender o negócio dele? Vai entender? Não, mas está na regra. Repito, repito, é regra idiota. Ninguém pode jogar o futebol, não é jogado com duas bolas. Duas bolas, na minha época, era outra coisa. Então, vamos começar a analisar de novo esse futebol de modo geral. Arbitragem, detalhes, regras, essas coisas todas aí que ninguém teme. e o Flamengo não está nem aí. O Flamengo é ótimo, foi lá, meteu o segundo gol, meteu o primeiro gol, que ele não viu o pênalti e o VAR deu o pênalti e meteu o segundo gol com essa segunda bola aí. Bom, sem a segunda bola também, vai ser complicado a história. Mas, de um modo geral, o time do Flamengo é melhor, tecnicamente. É um time melhor. O Criciúma é um bom time, bem armado, mas não aguenta o jogo todo, 90 minutos, 90 e tantos minutos, com a pressão que é o Flamengo. Toque de bola, torcida toda, maioria absoluta, meus torcedores do Flamengo. Agora, voltou de novo, voltou de novo o quarteto, Pulgar, De La Cruz, Ascaeta e Gers, rápido, voltou bem, Cebolinha, naquela contusão, e o Pedro é aquilo que a gente sabe, ele mete a bola para dentro e perde pênaltis também, mas, tecnicamente, ele é fraco, fraco, no meu modo de ver. Os dois laterais do Flamengo jogaram relativamente bem, Fabrício e Davi Luiz, depois entrou Léo Pereira. O Fabrício é um zagueiro que não tem recurso nenhum, zero de recurso. Bola bem, ele dá para qualquer lado, ele não quer saber. Tecnicamente, é fraco, é fraco. Quem levou ele para a seleção? Também essa seleção manbebe que a gente tem aí, aí qualquer um jogador entra. Bom, então, resultado, o time do Criciúma perdeu o meio do campo, com Barreto, Nestor e o Felipe Mateus. O Alano tentava tudo lá pelo lado direito, rápido, tocando a bola, mas o lateral não explorava, Claudinho não chegava, tinha que chegar. Exatamente como lá de cá, o Trauco, o Trauco, que já foi jogador do Flamengo, até arrebentou uma disputa lá com o Gerson, quebrou a cabeça. E não apoiava, e largava o Kaique numa derrubada aqui contra o lateral, o Wesley, que é um lateral que marca muito, muito forte, rápido, ele vai, vai na frente, mas chega ali, esbarra com o Gerson, que está caído por ali, ou esbarra com o homem de meio do campo que chegou ali, aí ele não tem bola para se meter nisso aí. Aí ele faz aquela enrolada toda, agora, na marcação, ele é forte, e ele tem que ser, porque a cobertura do Fabrício, o Epti é zero. Muito bem. Então, o time do Flamengo, com espaço, tomou o primeiro gol, que cruzaram a bola, o Alano de cabeça, botou para o Rodrigo, que chutou, o Rossi defendeu, a bola voltou, e ele fez o primeiro gol. Depois, o córner do Gustavo, saiu mal, o Fabrício, de cabeça, quase marcou o gol. Primeiro tempo, passou, sem muitos detalhes, sem a parte técnica, aparecer mais, mais, do que apareceu, porque, eu repito sempre, se você tem um meio do campo, bom, tecnicamente falando, o jogo é bom, porque dali sai tudo, saiu todo o controle. O que aconteceu, um pedaço, para o Criciúma, e a maior parte do tempo, para o Flamengo. Segundo tempo, sete minutos, Delacruz, perdeu a bola para o Kaique, que entrou e chutou mal. Doze minutos, Rodrigo, com a rascaeta, pênalti. Foi aquele pênalti, que nós já conversamos aqui, foi, não foi, seguiu o lance, mandou seguir, três dias depois, 12 minutos, foi a jogada, vem aí, 12 minutos. Aos 16, é que foram bater o pênalti. Aos 16, vem aí, quatro minutos, quatro minutos, de discussão, vai, não vai, foi, não foi, vai para o VAR, volta para o VAR, não marcou, marcou, essa história toda. Muito bem, Pedro bateu, e o Gustavo defendeu. 20 minutos, córnea, pulgar de cabeça, no travessão. 30 minutos, o Sarrascaeta tocou, e o Pedro, o Sarrascaeta entrou sozinho, são 18 jogadores do Cristiano, ele entrou sozinho aqui, e viu o Pedro. O Pedro, estava na marcação, com, o Rodrigo, Rodrigo. Aí o Rodrigo veio para cá, o Pedro entrou aí, a cobertura, o lateral, o lateral, deixa eu ver ele aqui, o lateral, era o Trauco, que depois entrou o Tobias aos 36, era o Trauco, que tinha que, encostar no Pedro, fazer a cobertura, exatamente do Rodrigo, que é o lateral que faz, cobertura, do zagueiro, ou do Wilker, mas é do zagueiro, e ele não, ele ficou parado aqui, aqui entrava o Pedro, livre, a Sarrascaeta meteu a bola para ele, ele não toca, meteu no canto, e fazia o primeiro gol. e aos, muito bem, e aos 39, jogadas, que a gente já explicou, do pênalti e tal, e, o Gabigol já tinha entrado no jogo, no lugar do, do Gerson, aos 31, do segundo tempo, aconteceram algumas substituições aqui, o Gabigol no lugar do Gerson, Pulgar, Luiz Antônio entrou no lugar do Pulgar, Davi Luiz saiu, entrou, Léo Pereira, aos 10, do segundo tempo, o Vinhas também, saiu aí, então, aos 10, entrou o Vinhas, e aí, o que que acontece, veio esse, esse pênalti, o Gabigol foi bater, bateu bem, o Gabigol sabe bater, que eu não sei porque, que o Pedro deixou, o Gabigol bater, não entendi também, porque o cobrador, é, o Pedro, ah, mas ele tinha perdido, vai lá, ele é o cobrador, vai bater de novo, vai perder, vai, vai fazer, vai, na noça, bom, mas deixaram lá, por, o Gabigol, o Gabigol foi lá, fez o gol, aí fez o favor, de tirar a camisa, sabendo que ia tomar cartão, ele não está nem aí para isso, tirou a camisa, rodou, jogou lá, fez aquele negocinho de, fortezinho, então, e, segue o, segue o curso, galera, é o seguinte, vou repetir, o Flamengo não precisa, desse tipo de arbitragem, para ganhar o jogo, tem time, de sobra, para ganhar o jogo, eu vou, eu vou dizer o seguinte, o arbitragem, todo mundo sabe, eu já dei no início, do, o craque do jogo, eu vou botar o Delacruz, ele está jogando muito, terceiro homem, segundo homem, primeiro homem, no meio do campo, ele sabe tudo ali, muito bem, Delacruz, craque do jogo, a baranga do jogo, vou botar a zaga, do, do Criciúma, Rodrigo Wilke, que não prestaram atenção, no jogo, e a arbitragem, o VAR, Pablo Ramon, e, o juiz é, Magielson, vem com esse nome, é zero, se tivesse abaixo de zero, tira esse cara, manda esse cara embora, ou então, tira a direção da arbitragem, que também é uma porcaria, não esquece de deixar seu like, e apertar a carrapeta, eu tenho aqui, para dizer para os amigos, nós, nós, essa parceria, que tem dado certo, nós estamos no canal, com 400 mil, nós, estamos juntos, claro, e no Instagram, e no Instagram, passamos, de meio milhão, é pouco, ou o que mais? Nós queremos mais, eu que tenho que agradecer, a vocês todos, essa parceria, que não vai acabar nunca, valeu galera, Galera!